Quem diria que um beijo iria transformar a vida dessas crianças de Itapuí? Vou explicar. É que tudo começou com o namoro da Érica e do Rodrigo. Iniciamos o nosso namoro no terceiro final de semana que ele estava vindo pra cá, pra Itapuí, porque ele morava em Jaú, né? E aí ele já teve a ideia. Ele viu as crianças da minha casa, porque participavam junto com os meus filhos em casa, já a grande maioria. E aí ele já viu um projeto formado. Ele falou, a gente já tem as crianças, vamos fazer isso todo domingo. Se eles toparem, a gente fazer em pandemia, fazer algo por eles. Eles têm entre 6 e 17 anos. O projeto começou há um ano. Era numa sala improvisada e há seis meses, boa parte das aulas rola aqui neste barracão, que foi doado pela prefeitura, que estava tomado por mato alto. Limpamos, as crianças ajudaram a gente na parte da reciclável, que é outro projeto que nós vamos ter. E aí limpamos o que conseguimos. Hoje a gente está buscando melhorias, mas a hora que tudo começar a surgir, né? Das parcerias que estão nos procurando pra ajudar. Lá no início do projeto eram apenas seis crianças. E aí veio o principal desafio do casal, buscar esses pequenos nas comunidades. E em plena pandemia entraram em cena o Rodney e o Rooster, que são da comunidade. E aí tudo ficou mais fácil. Hoje são 70 crianças envolvidas. É, pelo jeito a meninada aqui de Itapuí tem ficado muito menos nas ruas. Onde que eu ia, eu espalhava, né? Bares, lanchonetes, mercado. Hoje você entra no mercado, o pai falou, posso levar meu filho lá? Nossa, que legal. Leva, né? Os treinos são de segunda, quarta, sexta, aos sábados. Sabe, foi bem, está sendo bem legal. O mais legal de tudo é sentir a mudança de comportamento em cada um. No começo foi um pouco mais complicado, porque as crianças muitas vezes não têm uma referência dentro de casa. Principalmente na parte de educação, ou seja lá qual for. Então a gente acabou enfrentando no começo, em relação até mesmo a falta de respeito, né? De ter um respeito, de entender que tem uma liderança, que tem uma pessoa ali que eles precisam respeitar. Elas? Ah, elas adoram o boxe. Eu chego em casa e eu mostro para minha mãe e para o meu pai. O quê? Que eu aprendi as coisas. Elas sonham alto. Isso porque o projeto também conta com o futebol. E a maioria tem ídolos. 6 e 7, gostei do Ronaldo. Você sonha jogar fora do país no Brasil? Fala pra mim do seu sonho. Meu sonho é jogar fora, entrar em outros times grandes, jogar no Brasil, qualquer time grande. Eu já saí jogar para vários lugares, né? Como nesse projeto eu já fui para a Bauru fazer teste, jogar lá, né? E eu nunca tinha feito. Aí a primeira vez foi o projeto que deu a oportunidade. Os professores já estão de olho em cada passe desse aí. Está tendo acompanhamento, que nem já levamos a semana passada lá na avaliação. E está, sim, alguns alunos se despontando e a gente espera, se Deus abençoar, sair um profissional aqui do nosso projeto. Mas, para continuar, os voluntários precisam muito de parceiros. Isso porque os projetos vão além do esporte. A gente já teve parceria com promoção de várias ações, que nem asilo, nós arrecadamos leite, então nós fizemos a arrecadação. Tivemos a palestra de vícios e virtudes para os maiores da idade, para poder mostrar o que é o vício. Saúde bocal. E hoje a gente está trabalhando na horta comunitária. A hora que aqui ao lado a gente conseguir melhorar, que é o que a gente está pedindo hoje, por nosso mesmo recurso de estar limpando, é fazer a horta para eles mesmo. Que cada lance, cada golpe, que o amor continue a contagiar as crianças de Itapuí. Ah, o bom e antigo esporte que é capaz de proporcionar tanta coisa boa, especialmente de crianças. E que bacana, atenção empresários, hein? Atenção, meu grande amigo Minas, Rodinei Alves Pereira, grande Minas, que joga muito ainda e que também trabalha com futebol garotada. Olho ali em Itapuí, hein, Minas? Você viu o moleque ali batendo de canhota, coisa linda, hein? Que pancada, parece a pancada do Minas, hein? Enfim, baita de um projeto social, oferece ocupação, oferece atividade, oferece disciplina para crianças que de repente agora, enfim, a pandemia potencializou muita coisa. Entre essas coisas, a ociosidade também. E aí você tem um projeto, ó, você está vendo ali?